E para saber mais sobre esse primeiro ensaio, é que eu converso com o presidente da Associação das Embaixadas de Santos Reis, Congadas e Terços de São Gonçalo de Lavras, Walter Barbosa. Walter, esse será o primeiro ensaio. Isso, a gente está reunindo aí as companhias, né, para que possamos fazer o primeiro ensaio das companhias de Santos Reis, para sim dar o início, né, na festa da Epifania, que começará do dia 25 de dezembro até o dia 31 de janeiro. E qual é o dia e o local onde será realizado esse ensaio? Esse ensaio é da companhia de Santos Reis, Família Barbosa. Esse ensaio será no dia 25 próximo agora, na casa do senhor José Maria, lá na rua Rui Barbosa, Beco da Aliança. Tá bom. E qual que é o horário? Às 17 horas, a partir das 17 horas nós estaremos lá, para que possamos, então, iniciar o ensaio, porque primeiramente a gente reza um terço, né, em homenagem ao Menino Jesus e os Três Reis do Oriente, e após é o ensaio. E qualquer pessoa pode participar? Ah, qualquer pessoa pode participar. Inclusive, o seguinte, lá nós, só na Companhia de Reis Família Barbosa, vai ser reunido a cerca de umas 50 pessoas. E qualquer pessoa está convidada, né, para que possa ir lá, desde que seja devoto dos Três Reis do Oriente, que gosta da festa, não tem por que impedi-la de ir até o nosso ensaio ou até os nossos eventos, porque isso aí nos enaltece muito a presença dessas pessoas em nossos meios. Muito obrigada, então, pela informação, Walter. E se você se interessou, o endereço, né, do local onde será realizado esse primeiro ensaio aparece aí na sua tela, da Nubia Gleiser para o Universitária Notícias. E se você se interessou, né, do local onde será realizado esse primeiro ensaio.